Olá pessoal, tudo bem? Neste sábado foi noticiada a morte de um grande empresário e apresentador brasileiro, Silvio Santos. Todas as casas brasileiras já ouviram falar desse homem que marcou a sua história na televisão brasileira. Deixe aí nos comentários qual programa, o que você já ouviu falar sobre o Silvio Santos. É muito importante o seu comentário para ajudar o nosso vídeo. Com a sua morte, pessoal, são feitos rituais, pois ele é judeu e os judeus não têm o velório. O corpo não fica velando durante algum tempo, assim como outras religiões, pois eles sepultam logo em seguida. Menos no sábado, que é considerado dia de descanso, onde não pode haver tristeza para os judeus. Então, pessoal, esse é um vídeo muito simples, mas feito com respeito, onde vocês verão o caixão do Silvio Santos, que é um caixão muito simples, assim como os judeus são sepultados, pois são considerados todos iguais. Com a morte deles, eles são lavados e depois são vestidos em uma veste simples, que é chamada de mortalha. E essa roupa acompanha todos os judeus que são sepultados. Algumas pessoas criaram histórias, contos de fadas, falando que os judeus são sepultados em pé. É uma mentira. E aqui nós deixaremos claro e tiraremos algumas dúvidas de como é o sepultamento de um judeu. Além de mostrar o local onde o Silvio Santos está sepultado, e também como foi esse dia para vários fãs e amigos da família. Vamos lá. Para os judeus, pessoal, é muito importante o cuidado com o corpo, pois quando é anunciada a morte de um judeu, a primeira providência da família é comunicar ao Shevra Kadisca. Esse é um grupo de voluntários que orienta e realiza todos os procedimentos funerários. Eles ajudam no Taara, a preparação do corpo, também conhecido como momento de purificação. Seguindo os rituais fúnebres do judaísmo, o corpo deve ser sepultado em um caixão simples, sem ornamentos, e tem que ter nele também uma estrela de Davi na parte superior, assim como as iniciais do morto. Serão as únicas marcações no caixão, isso porque a tradição diz que todos devem ir como iguais, sem distinção de riqueza. O sepultamento deve ser feito em um cemitério israelita, em um jazigo único, com apenas um parente a mais em cada túmulo. Os judeus, eles não enterram os corpos dos falecidos em pé, como muitas pessoas acreditam, né? Segundo a lei judaica, o corpo deve ser sepultado o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia da morte. O caixão deve ser enterrado a sete palmos abaixo da terra, e cada pessoa joga três pás de terra em cima dele, repetindo três vezes, porque do pó vim este, e ao pó retornarás. Tradicionalmente, usa-se uma mortalha simples, branca, com um caixão, sem enfeites ou verniz de madeira comum. O serviço fúnebre consiste na recitação da oração cadisca. Em aramaico, pelos parentes mais próximos e líderes religiosos. E uma observação, pessoal. Caso a família do apresentador Silvio Santos não respeitasse esses preceitos, poderia responder judicialmente a uma ação que seria movida pela comunidade judaica. É isso aí, pessoal. Vocês vão ver agora algumas imagens do sepultamento do Silvio Santos, onde mostrarei o seu caixão sendo levado para o túmulo, um caixão simples, e também algumas fotos do local. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história e pela memória desse grande apresentador brasileiro, que com certeza deixou a sua marca na televisão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Obrigado. 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 Obrigado.